Ela me disse que era amor E ela queria E toda vez me deixava Pensa que filha Ela também gostava de mim Que loucura Essa loucura Essa loucura É amor Para meu amigo Para me contar Essa loucura Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei A CIDADE NO BRASIL